Essa do futebol, morto há cinco anos, mais um juiz disse o seguinte, eu me declaro suspeito para julgar esse processo, eu vou deixá-lo. É o quarto, ele alegou o motivo de foro íntimo e pessoal, isso significa o quê? Ele não disse o porquê, mas ele simplesmente falou que é suspeito, ele não se considera apto para julgar com imparcialidade. Este caso pediu afastamento do caso, enquanto isso, o julgamento dos acusados do crime continua cinco anos depois, gente, sem data para acontecer, veja. O juiz alegou motivos pessoais para deixar o caso. Guilherme Moraes Nieto foi designado pela presidência do Tribunal de Justiça do Paraná na semana passada. Dois dias depois, ele enviou a mensagem de suspeição. Essa é a quarta vez que um magistrado pede afastamento do caso Daniel. Já passaram pela situação Marcos Tacoa toda e Diego Paolo Baurucci. que se declararam suspeitos. Já Luciane Regina Martins se declarou impedida. Quando um juiz alega motivos de foro íntimo, ou seja, razões pessoais, ele não é obrigado a explicar o que levou ele a tomar essa decisão de se afastar de um processo. Fato é que esses consecutivos afastamentos têm feito com que esse caso, que já tem cinco anos, fique ainda mais distante da data de um julgamento. O advogado especialista em direito penal explica que impedimentos como esses são comuns e fazem parte dos processos. Eu não vejo assim como algo prejudicial. A ideia da suspeição e do impedimento, são dois institutos que eles constam, está no Código de Processo Penal, ele visa principalmente garantir àquela pessoa que está sendo acusada de um julgamento justo e imparcial. Então, se o juiz por algum motivo se declara suspeito em virtude de uma situação que ocorreu, seja durante o curso do processo ou até mesmo anterior, eu vejo até com bons olhos que o juiz visualiza que ele não teria a imparcialidade necessária para conseguir oferecer uma sentença ou uma decisão que seja justa e principalmente imparcial. Daniel Correa Freitas foi encontrado morto em outubro de 2018, na zona rural de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Segundo a polícia, o jogador participava de uma festa na casa da família Brits e foi morto depois de fazer fotos de Cristiana Brits na cama. De lá, Edson teria levado Daniel até a região rural e executado com cortes no pescoço. O órgão genital do rapaz também foi arrancado. O Ministério Público denunciou sete pessoas pelo crime, quatro delas por homicídio triplamente qualificado. Edson Brits Jr., réu confesso, Eduardo Henrique da Silva, Igor King e Davi William Voleiro. Ainda não há uma data para o julgamento dos réus. Acredito que ainda esse ano, vamos contar que no fim de dezembro nós chegamos ao recesso forense, mas antes disso deve haver já uma nomeação de novo juiz pelo próprio tribunal. Bom, e agora pela quinta vez um juiz deve ser designado para o processo que tramita na vara do Tribunal de Júri de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. E aí a gente se pergunta, hein, doutora Márcia Marconi, será que esse juiz novamente não vai alegar suspeição ou impedimento? Aliás, eu gostaria que a senhora explicasse o que é cada um desses mecanismos jurídicos, né? A suspeição e o impedimento. Em um caso como esse, vale para qualquer julgamento. Sim, em qualquer situação em que exista uma ação em andamento, o juiz ao ser designado para ele pode dizer, olha, eu não tenho condições de julgar isso, eu não tenho condições de atuar. Quando se fala em impedimento, é uma situação específica. Eu já atuei nesse procedimento antes, quando eu era advogado, ou algum familiar tem algum interesse, enfim, ele vai dizer que é uma situação objetiva pela qual ele não pode, não se sente à vontade e não pode, inclusive, atuar. Quando nós falamos, né, suspeição, ele simplesmente está informando que ele não se sente à vontade por isso e não precisa justificar essa situação. E isso é legalmente aceito. Mas o fato é que toda vez que nós temos um incidente desses, nós temos um atraso a mais nessa marcação do júri, né, que deve se iniciar. E, efetivamente, nós já estamos há cinco anos aguardando. Esperamos que o próximo juiz realmente tenha condições, tanto pessoais quanto profissionais, de realizar.